Uma Chevrolet Spin, de um cliente que veio lá da baixada para poder fazer a instalação conosco. Aí está mostrando toda a parte de proteção do painel em procedimento. Já estava finalizado, só foi um detalhe que eu acho que é fundamental. Cuidado que nós temos com o seu carro, um monte de obra específica e qualificada a isso. Essa multimídia é uma multimídia da marca Cronos, de 7 polegadas, com os chicotes, com toda a parte de moldura, toda a parte de compatibilidade com o seu veículo. Essa é uma Spin, novamente frisando. Vocês estão vendo no vídeo toda a parte de interatividade, de funcionamento da central, a rapidez que a central responde ao seu comando. Aí é o nosso site, entre em contato conosco, venha conhecer a nossa loja, você é o nosso convidado. Entre em contato através dos nossos canais de comunicação online, WhatsApp, principalmente. Waze, endereço da nossa loja, Avenida Duque de Caxias, Centro de São Paulo, Capital. Estamos aqui há mais de 20 anos, inclusive no mesmo endereço. Isso é uma função muito interessante, essa tela subdividida, que você consegue ver o Waze, navegar na internet, ao mesmo tempo que você pode estar vendo uma televisão. Ou quando você engata a marcha ré para fazer alguma baliza, você ainda não perde o outro lado da tela. Olha que interessante isso. Aqui na DK você tem uma garantia diferenciada. Importante também destacar esse ponto. E você encontra acessórios todos à pronta entrega. DK 136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. E aí E aí E aí E aí